Fala aí, manos! Tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Vamos fazer um react aqui no canal. É uma coisa que eu não costumo fazer muito aqui, mas esses vídeos do Albion merecem demais. Não tem como, velho. Não tem como. Você já deve ter visto alguma vez no YouTube quando você vai tentar assistir um vídeo e aparece aquela propaganda do Albion online, onde você pode ser o que você quiser. Então, essa aqui é uma que tem no site do Albion, aquela lá. Eu vou fazer um react também, mas eu preciso achar. Hoje eu tava navegando aqui pelo YouTube, vendo as paradas que eu costumo ver e apareceu aquela propaganda pra mim e ela é ótima, mano. A gente precisa fazer um react dela, mas hoje a gente vai fazer primeiro essa que tem no site e em português aqui e eu vou comentando um pouco por cima, tá, manos? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. A gente tá fazendo conteúdo de Albion aqui e na live na Twitch TV barra Hooligans também. O link tá na descrição, se vocês puderem colar lá, vai dar muita força. Eu tô fazendo live todos os dias, no período da noite e a gente tá jogando o Albionzinho, mano. Agora eu tô com o sistema anti-ghost instalado aqui no sistema da live e tá bom. Então, vamos puxar o vídeo aqui. Eu tô no site do Albion. Se vocês forem baixar, baixa pela Steam, tá? Cria sua conta e joga pela Steam. Não sei se tem diferença. Eu baixei pro celular pra testar também. O celular é bem mais difícil de jogar, mas você pode vincular sua conta com a conta da Steam. Só uma informação pra vocês. E a gente vai de vidão aqui. Deixa eu dar um full screen, manos, e deixa eu colocar aqui na qualidade máxima. Beleza, tamo bem. 1080, show. Vamos começar aqui, deixa eu botar o meu foninho, caras, que esse aqui é muito bom, não tem como. Vai, dale! Esconde o... Aí, esconde o mouse. Em um mundo onde todos têm valor, cada um tem uma história para contar. Histórias de... Se liga nas histórias de superação do negócio. Eu comecei do nada. Angus. Trabalhei duro pra ser alguém. Sempre inquieta. Eu era solitária. Quando a aventura chamou, eu respondi na hora. Não tem como, velho. É muito bom, né? Aquele estrelho de, tipo, venha você pra ação também. Nós precisamos de você no universo de álbio. Quando a aventura chamou, eu respondi na hora. Eu fornei uma boa vida com as minhas próprias mãos. De da floresta às cidades. Mas meu coração sempre desejava ver mais. Mano! Tipo, da floresta às cidades, né? Quando você vai criar lá, você pode escolher se você nasce na floresta, onde que você nasce. E o cara falando ali que ele trabalhou duro. E é justamente isso que a gente faz, mano. O que mais precisa é ficar farmando, ser coletor nessa porra. No mercado, meu esforço valeu a pena. A prata fluía como água. A prata fluía como água pra pagar o VIP. Tem que pagar VIP, mano. Tem que trabalhar que nem um capiroto. Eu tive alguns obstáculos. Nada que eu não pudesse lidar. Da hora, mano. Alguns eram viciosos tentando roubar o meu dinheiro suado. Olha os PK, filha da puta. Encontra pessoas sobrecarregadas pela riqueza. Eu ajudei a aliviar aquele fardo. Olha. Aprendi minha lição. Nunca mais eu seria um alvo fácil. Mano, vocês viram que da hora isso, velho? O cara, tipo, ele é o trabalhador, né? Cheio da grana. E a mina é a que queria aventura. Aí, ele tá lá cheio de dinheiro. Cheio de coisa aí. Tem alguma coisa que ele tenha dropado nos mapas. E, tipo, só que ele não tá aguentando, né? A galera tá todo PK, né? Ele tá roubando os itens. Deve ser nas áreas PVP, né? A preta, a vermelha lá, que os caras conseguem te roubar tudo. E aí chega a mina. Que é a mina que queria mais. Que saiu do interiorzão. Ela chega e fala. Ah, agora eu vou ajudar aqui. Eu vou ajudar esse trabalhador. O cara já tá com a armadura plate. Deve ser um tancão. Mano, isso é muito interessante, velho. Olha os boss. Contavam histórias sobre minhas habilidades. Os boss que tem pra matar. Isso são pessoas com o mesmo hobby. Uma demonstração. Caralho, já mandou uma guild ali, tá ligado? As pessoas que tem o mesmo hobby. Que gostam de fazer as mesmas coisas. E um pouquinho antes mostrou eles fazendo dungeons, né, velho? Que é interessante pra caramba. É um trailer muito completo, velho. Mano, cara, é muito tipo, vem que você tem que fazer parte disso. É muito chamativo o negócio. É de iniciativa com riqueza e abundância para mim e minha guilda. Encontrei o meu lugar. Exceto se sua guilda tentasse pegar 50% do seu lucro. Ainda mais se você for iniciante. Aí é complicado, mano. Caralho, ao lado dos meus companheiros, armas em punho. Armas em punho. As treta. As treta de guild, né, que tem no álbum. Eu não fiz ainda, mas deve ser bem interessante, cara. Só que tem 3 pessoas na tela aqui. Imagina, 200. 200 pessoas na tela. Deve ser muito louco. E aí você pega o baúzão, né, por riqueza. Aí os caras fazendo o Hellgate. Glória no Hellgate. As treta. Já tem um bagulho com um build de espada ali. O outro com um martelão. Mas aqui, aquele mapa de fogo que apareceu ali é o Hellgate. Para quem não sabe, é um sistema de PVP que tem. Que a gente pode equipar um tier, né. Por exemplo, você pode ir rato. Vou com tier 4 lá, que é um tier mais level. E a galera tenta fazer overgear. Ou tenta bater com builds que são counters, né. Pegar a galera e matar com counter. Então a gente pode fazer naquele mapa 2V... Vou até voltar um pouquinho aqui, manos. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, ó. Nesse mapa de fogo aqui, ó. Riqueza. Por riqueza. Tá vendo? Eles vão fazendo... É tipo um PVP meio PVS mapa aqui. Os caras vão fazendo os boss que tem no mapa. Vão circulando. E acaba que eles se encontram, né. Os dois times se encontram. Pode ser 5V5 ou 2V2. E aí os caras se encontrando. Eles podem tretar ou eles podem tentar sair. Só que depois que você limpa os bichos. Aparece o baú. E geralmente a galera briga por esse baú. Porque vem lutes bons. E aí, além de você pegar o loot do baú. Você ainda vai pegar o loot do corpinho dos caras, véi. Mas é... Existem inúmeras possibilidades. Que é uma coisa muito da hora nesse jogo. Você pode tentar ir sem gear. Você pode tentar dar um overkill no cara. Tentar matar ele. Ou você pode tentar fazer uma estratégia com o seu parceiro de equipe. Você pode 2 DPS, um healer. Mano, é um sistema muito complexo. De arena. Tá ligado? É uma arena isso aqui. Do jeito do Albel. Que eu achei muito interessante, véi. Achei muito da hora esse conteúdo aqui. Eu quero muito fazer ele no leite. No leite não, né? Você tá um T5 ali. Você já mete um real gatezinho. Viu, véi? Um T5. Pelo que eu tenho jogado até agora. Você passou de T4 pra T5. Você já tem uma build mais ou menos em mente. E tá dando um daninho. Você já pode começar a arriscar PVP, cara. Já pode começar a ir pra zoninha mais de treta. Se você tiver uma graninha de fundo guardada. Você pode pegar esse dinheiro. E... Dar o regue, né? Caso você vá, perca seus itens. Você vai e compra ele de novo. E continua fazendo a mesma coisa. Até seu dinheiro acabar. Uma coisa muito interessante. Que dependendo... Esse jogo aqui é um jogo de recompensa. Conforme você arrisca. Se você se arrisca muito. Você acaba tendo mais recompensa. Então, a experiência aqui que a gente ganha. Não chama experiência. Chama fama. E essa fama a gente usa pra upar armadura. Upar espada. Upar crafting. Upar tudo. Então, quando a gente faz esse tipo de conteúdo aqui. A gente consequentemente ganha mais fama. Que é o skin the game, né? Tem que ter a pele em jogo no bagulho. Você tem que arriscar. E é isso que a gente vai tentar fazer nas lives. Lá na TT barra... Liga-se, mano. É nóis. Glória! Por glória! Os bagulhos de tomar território. Que tem também. Os caras colocaram. Eu nunca fiz. Mas eu acho que tem como você dominar castelo. Tem umas coisas assim. As montaria branca, mano. Esses bagulhos brancos aqui devem ser tudo T8, tá ligado? Os sete brancos, T8. Loucura. Os mamutão, velho. Os seus martelos. Avante, meus amigos. Vamos dar aos bardos algo sobre o que cantar. Ó. Aqui, tá vendo esses caras de capinha amarela aqui? Esses caras é tudo... É tipo o negócio da guild, né? Eu fiz parte da guild um pouquinho. E quando você bota a guild, a capa sua, ela pega o design do brasão da guild que você escolheu. E, mano, fica muito da hora, velho. Fica muito bonito o set quando você faz isso. Agora eu tô sem guild, eu tô horrível. Mas você só vê um tornado de fogo ali do Fire Mage, velho. Esse tornado... Oh, o Fire Mage é bom de dar dano de fogo. Isso dano em área, cara. Dano em área do Fire Mage. Pra DG, a galera gosta muito. Pro PVP também, ele deleta a galera. Então, o Fire Mage aí, pra quem tá... Pra quem tá querendo começar a jogar, vai que, né? Ele é bom pra solar também as DGzinhas, mano. Ó, vai. As montarias, você consegue comprar esses lagartão? Essas coisas... Eu não sei. Eu acho que esse lagartão você compra também. Tava vendo o preço das montarias. Tem um... Como se fosse um... Um... Cara, não é o... É um... É um servo. Eu ia falar outra palavra. É o servo que tem pra comprar lá. 80k, ele é bem rapidinho. Tem aquele... Garra ligeira lá que... Ele é um pouquinho mais caro. 130. 130k, mais ou menos. A galera gosta muito de matar os caras que tem isso aí pra poder vender na loja. Mas tem vários jeitos de você pegar montarias. Tem como você comprar as montarias do jogo. Tem como você... Você dropar, pegar de outras pessoas. Porque quando a pessoa morre, ela também deixa a montaria dela. Você pode pegar isso. A única coisa que você não perde nesse jogo aqui é o seu dinheiro e sua fama. O resto... Dignidade. Você perde tudo, meu amigo. Você vai tudo pro saco. Esse mamutão é presença demais, velho. Meu Deus do céu. E tem o boi, né? O boi é que a galera usa mais pra poder fazer crafting. Ele aumenta muito o seu... O seu peso que você pode carregar. E tem os boizão conforme vai aumentando o tier também. Os bois vão ficando da hora. Até os bois ficam da hora, mano. Albion Online. Onde você pode ser o que você quiser. É hora de contar a sua história. Aí, ó. A chamada pra ação. Jogue grátis agora em Albion.com. Cara, eu queria muito achar, velho. Eu não tô achando a propaganda... Opa. A propaganda do YouTube, cara. Do Albion. Será que se eu entrar num vídeo de Albion aqui... Ó, 10k. Também 10k. Vamos ver aqui. É Albion Gameplay PTBR. Não tem um de nós jogando, não, mano. Não, vamos tentar procurar Albion Propaganda. Albion Propaganda. Albion Ad YouTube. Ad YouTube. What is Albion? Não tem, cara. Introdução do jogo Albion Online. Olha, o cara já fez a parada. Eu acho que ele é o começo do jogo que ele tava jogando. Mas, mano, eu vou tentar achar esse vídeo pra vocês, cara. É o vídeo da propaganda. Eles não disponibilizam aquela... Que você pode ser um espadachim. Ou você pode ser o maior crafter da história de não sei o que. É muito bom, velho. É muito bom. Beleza, meus queridos? Então, não esquece de dar um follow no nosso canal. Deixa eu abrir a página do canal aqui, cara. Só pra mostrar pra vocês. YouTube... Alterar conta. Porque eu tô na minha conta pessoal aqui. Vou entrar aqui no nosso canal de 10k. E aí a gente vai... Deixa eu clicar aqui em seu canal. E aqui, mano, Zé, o que vocês vão me fazer o favor de dar uma ajudinha, né? É só clicar em inscrever-se. Ele vai estar por aqui. Como eu sou o dono do canal, então não aparece se inscrever pra mim. Mas se você puder deixar o follow, deixar o like nesse vídeo. E a gente tá fazendo bastante conteúdo bacana aqui de Albion. E tem coisa de WoW também. Tem bastante coisa. Espero que vocês gostem. Mano, espero que vocês tenham gostado desse react aí. Vou tentar achar outro vídeo pra nós. E a gente se vê no próximo vídeo de Albion. Cola lá na Twitch. Abraço. Rulis nos heróis. Tamo junto, crã. Falou. Valeu.